Minha casa é minha E está aqui uma mistura de ligas Inglesa, espanhola, italiana As principais ligas Temos aqui também o do Paris O Thiago Silva Que provavelmente esta será A equipa do ano Se essa não é, vocês também poderão dizer Nos comentários, se não for Então que equipa é esta Mas tendo em conta Os jogadores que aqui estão Acho que mais certo É ser mesmo a equipa do ano Ok amigos, vamos lá embora A ver o que é que nos calha no draft Se ele quer fazer hoje Neste início de semana Primeiro vídeo da semana Começar com o pé direito Vamos começar com o FIFA, com o draft E vamos tentar Tentar fazer aqui A equipa e o jogo Neste episódio O episódio vai se tornar grande Como é óbvio, por causa disso mesmo Ok, vamos lá então escolher a tática Normalmente se eu escolho sempre Não vou estar a inventar muito táticas Se calhar, né Estes 5, 2, não sei o que Não me interessa Este é capaz de ser muito perigoso 1 4, 4, 2 Contenção 1 4, 4, 1, 1 São as cartas mais indicadas A tática mais indicada Vamos ver amigos Quem é o nosso capitão Vamos começar por aí Messi, De Réa ou Soares Provavelmente Poderá cair Calhar um ponto de lança melhor Vamos começar com o Messi E ver o que é que calha a seguir Amigos O Silvio Houve drafts que o Silvio Focou-se na química Drafts que o Silvio Cagou na química E pôs até isso mesmo no título Para vocês identificarem Foi o draft do Caga na química E foi esse draft Que o Silvio conseguiu ganhar Não sei se vocês se lembram Ou se não Mas se isso não viram Passem no canal Vejam os drafts anteriores Se você fez cerca de 3 Ou 4 Acho que foi 4 Perdi 3 E ganhei 1 E no que Dei menos importância à química E mais à qualidade top Dos jogadores Independentemente da química Foi esse o draft que se ganhou Hoje vou tentar Voltar ao equilíbrio É certo que vocês não vão escolher Todas as escolhas Não vão ser Se calhar Se calhar vocês tinham outras Vocês apenas digam isso nos comentários Conforme Posso perceber Que realmente Se calhar Poderei melhorar Em alguma outra Ou outra escolha Mas Deixem as vossas dicas E depois em termos de equipa Se você já vai falar isso mais para a frente O que é que vocês poderão mudar E melhorar Bem Aqui em termos de ponta de lança Amigos sinceramente Escolher a liga portuguesa Não é muito sensato Se calhar aqui Escolher a liga espanhola É mais O Uche E também parece-me Uma excelente carta Até porque já temos ali o Messi Ui já estou a escolher Do banco A sério Ui Para aqui vem Agora ficou bonito Rishikov Rousset É de evitar Julio César A grande da guarda-redes E se calhar é MML Que eu vou escolher Amigos Em termos da liga Não sei se vou escolher Uma alemã ou não Se calhar Vou me arrepender E se for preciso Vai ser uma série De jogadores da liga alemã E há essa probabilidade Grande De acontecer E se calhar Depois já vou me arrepender De não escolher este Vildvaldo Mas Se você vai optar Por Julio César Carta 88 Vamos lá ver Aqui o outro guarda-redes Ah ok Ok Temos aqui a carta Buffon 86 De Alvaral Cuidado com isso Não é a carta Tots Do ano Mas Também temos aqui o Peter Chego É muito complicado Fazer umas coisas Temos liga Portuguesa Agora uma liga Se calhar Que é inglesa Ou italiana Peter Chezinho Liga inglesa 93 De Alvaral Parece-me sensato Outra vez volta ali à frente Ponta de lança Martial E Griezmann Liga espanhola Liga inglesa Lá está O handicap Cá Aqui Também temos aqui Starwich Também é uma excelente carta Não escolher Griezmann Seria Muito Muito mal Se calhar Apesar de Martial Também ser uma excelente carta Se vai apetar por Griezmann Acho que tem aqui O médio e esquerdo Titular E agora Vemos só da liga inglesa Amigos Como é que é possível É muito complicado Vou ter que jogar Com a liga inglesa E a liga espanhola Amigos Depois tentar fazer as minhas coisas Sanchez é muito bom Douglas Costa Também é muito bom Mas eu não posso Deixar este azar De fora da minha equipa Amigos Ainda por mais que o último Jogo Não sei se vocês Viram O último vídeo de FIFA Em que azar De faz o que fez Com a minha defesa Ok Danilo Guardado Liga holandesa Não é mesmo De todo o que eu sou Se quer neste momento Vai ter que ser Dembélé Também está aqui Uma excelente carta E agora E agora Cristiano Viac O Torres Tem que ser Cristiano Viac Amigos Tem que ser Cristiano Viac Vamos ser espanhol e inglês Liga espanhol e inglês É quase sempre É quase sempre Olha para isto Agora sai-me o Alessandro Olha o Alessandro É tão OP É tão OP É tão OP Ele é brasileiro Eu vou escolher Apesar de ter o Filipe Luiz E se calhar Vão me arrepender Porque a química Vai morrer muito Por causa desta carta O Alessandro É muito OP Amigos Este azul é muito OP Vocês não podem Deixar este jogador fora Não posso Ai E o Smelling 83 Velocidade Brutal Mas aqui também Muito bom O Ant O Wardenor Pode também ser muito bom 81 Mas vocês vão escolher Smelling 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 O Smelling 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 É aqui Vamos embora Não quer trocar Queres escolher Outro jogador Posso? Obrigado Godin 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 Este Godin Não é o mais forte Tá Godin Estes três Estão eliminados Otamendi Ou Godin Uma carta muito boa Esta do Otamendi Apesar de não ser especial Amigos A velocidade A mais do Godin Do Otamendi Vai fazer com que Provavelmente Nos suplentes Vai me criar um central Se calhar melhor Que eu consiga substituir Mas por ser também Liga Inglesa E ter A minha equipa Mais Liga Inglesa Se calhar Fica lógico Escolher Otamendi Por exemplo Aqui eu vou perder Ok não sei Não sei Não sei Vamos ver O que é que isto vai dar Defesa e direito Ai este Fernandes Mário Fernandes Este brasileiro É brutal Maxi Pereira Também é brutal E eu agora tenho aqui Só bosta Ou sai-me um defesa Direito No banco Ou então Não sei como é que vai ser Amigos Mas de um em outro Liga Russa Apesar deste ser brasileiro Vou escolher Maxi Ui está ele Ui a sério Que agora sai David Luiz Amigos É muito complicado Tem aqui um dilema Eu meto o Filipe Luiz Vai fazer química Mais com Tipo Vai fazer química Com alguém Não vai fazer química Com ninguém Por menos para já O que é que eu tenho no banco Tenho o Hummels Quando é que eu escolhi o Hummels Amigos Enganei-me a escolher o Hummels Não me lembro de ter escolhido o Hummels Peço desculpa Amigos Se eu me enganei Não escolhi Acho Por pensar Mas não interessa Vamos lá Temos que fazer uma escolha Se Tiago Silva Cheiro de luz Em termos de química Se calhar Tiago Silva Vai mudar mais Ou não Ou sim Aí amigos É uma cena Ele é brasileiro Para a mesma Da Liga Italiana Passamos para a Espanhola Em termos de carta Eu acho que este Filipe Luiz É capaz de ser um bocadinho Lhor que este Alexandre Acho que é o Filipe Luiz Não é assim tão como tu estás a dizer Se eles Olha lá as estatísticas Amigos 76, 75 89 Lá está aqui o Alexandre O Filipe Luiz É claramente superior O Alexandre só ganha na velocidade Por isso É pá Acho que fiz uma boa escolha Apesar que em termos centrais Vamos rezar que Rezar em traspers Que saia uma coisa melhor Uuuu Bela harina E temos aqui também Isto era interessante Mas eu vou escolher Porque defesa e direito Está muito complexo E aqui vou ganhar Sem dúvida alguma Em qualidade E Em química Ok O Hulk Apesar de ser uma carta Muito boa Em termos de química É uma bosta Para mim O Tyson igualmente Por isso Nasri Ou o Coutinho Ou o Coutinho Se calhar Liga em inglês E tal e tal É Brasil Faz química Comprei com isto também Uma boa opção Aí agora é Clichou Mulher Payet Promes Não Sanro Ré Está excluído Isto também Vai rater também Por isso é italiano E parece que já Também não me interessa Mulher É uma carta muito op Mas eu se calhar Vou ter que escolher Payet Posição por simposição Carta por carta Isto não me vai dar Nenhuma química Isto poderá dar-me alguma É por aí Estou mais a focar na química Estou mais Uuu E agora sim Andorix Andorix Vou ter que abdicar De Dimari Amigos Neste draft Vou ter que abdicar De Dimari Ele não é uma carta É uma carta boa Mas não é uma carta Aquelas cartas mesmo Tipo Ops Que de facto Façam se calhar Há pessoal Há pessoal Que se calhar Joga bem com o Dimari Vocês nunca Nunca conseguem fazer Assim nada De outro mundo Também está aqui Uma carta muito interessante Do Mictarian Reus também Brutal Uma grande carta Mas vou ter que abdicar Também pela química De Dimari Também é mais pela química Amigos E vou Fechar Na álbum Não há uma carta Que me interesse Médio e esquerdo Já tenho dois Se calhar vou levar o Agra Velocidade Pode entrar na segunda parte Que há surpresa Não sei amigos Só bosta Só bosta Só bosta Só bosta Vou levar o Vardy Por simpatia Mais Mais Ramires Gonul Hernandes Difur E Ruben Ok Estão aqui duas cartas boas Mas não me servem Em termos de química Tem que ser Ramires Amigos Ramires Não perde muito Para Transorras Aí é mais uma carta Só cartas de bosta Amigos Vandingel Liga em inglês Amigos Ai, eu duri Medoso Manolas Manolas É pá Eu e temos Centrais É complicado Vai ser aquela minha Dupla de Centrais Não consegui Muito mais química Vou optar agora Por Dimaria Piatti Samba Goretzka Klitsch Gael E Adriano Mais um Fez a esquerda Bem amigos Podia ter escolhido Uma outra carta Mas acho que expliquei O porquê De facto De escolher uma ou outra Há aquelas opções Amigos Que é mesmo Tipo É mesmo muito equilibrado E se você tem que escolher uma Se calhar você escolheu a outra Mas eu percebo Isso Escreva nos comentários Qual é que vocês escolheram Em vez do que eu escolhi O Silvio respeita E gosto de saber As vossas também As vossas opiniões Porque aprendo convosco Mas não deem um hate Tipo em termos Entras Para não azim Com o Silvio Por causa disso Vamos ver O Silvio tem esta equipa Foi esta equipa Que eu queria Assim sendo primeiro É uma equipa interessante Se nós olharmos Para a qualidade Dos jogadores Nós temos Temos aqui Vamos falar de Peter Sheff Filipe Luiz Smaling O Otamendi Este defesa De Artubela Aneira muito forte Temos Messi Na direita Ramírez É um bom médio Rápido Forte Fisicamente É um médio Que compensa muito bem Apesar de ter apenas De 80 De Alvaral Dembele Que é uma carta Muito forte Fisicamente Defensivamente Também vai dar Alguma estabilidade A este meio campo Temos Hazard Hazard e Messi Um de cada lado Amigos Tem tudo para Desequilibrar Depois temos aqui Um ponto de lança Mais posicional Lá de Uriz Com o Griezmann Que funciona um pouco Como o Hazard e Messi São os dois São os três Muito desequilibradores E temos aqui suficiente Qualidade Na equipa Para poder Ganhar qualquer jogo A qualquer adversário Agora é óbvio Que vamos ter adversários Que também vão querer ganhar Vamos jogar contra Pessoal que gastou 15 mil coins Ou points Ou FIFA points Para estar Nestes drafts E sabem que é sempre Difícil estes jogos E de grande pressão Vamos ver se consegue Safar por menos Na primeira Eliminatória Temos aqui Dois bons guarda-redes Não é por aí Se ele nem vai levar Judiciário por menos Para o banco Inicialmente Temos Alexandro E Filipe Luiz Amigos É completamente Eu posso fazer um jogo Com um Um jogo com outro E ver qual é que me bate Vou começar com o Filipe Luiz Mas se for preciso Num outro jogo Se houver Se ele se passar O direitos de tiro O Maxi também É uma questão mais de química Porque também é muito boa a carta E joga muito bem o Maxi Temos aqui Coutinho A química Iria subir Acho eu naturalmente Ou não Porque perde E aqui há ligação Dembélé Hazard Temos Liga Belga E Liga Inglesa Consigo dar mais química Amigos Provavelmente consigo Com algumas cartas Do banco E vocês vão-lhes também Escrever nos comentários O que é que posso fazer Amigos Mas para estar a tirar Mais cuidado Se ele tem 82 de química É uma química já Aceitável Agora Se for para pôr mais 2 3 pontos de química E estar a tirar Jogadores fundamentais É dispensável Mas vocês façam aí A equipa De maneira que vocês Achavam E conseguem Com mais química Claro que Por exemplo Vardy por Griezmann Dá aqui logo Alguma química Do cara Mas Percebem Porque o Adoriz Faz com o Griezmann Faz com o Messi O Ramírez Faz com o Otamendi Há-te sempre Um L de ligação Não há nenhuma carta Que não tenha Eles de ligação Aqui Peca um bocadinho Mas Se eu trocar por Alexandro A coisa é a mesma Muda de liga Mas Se ele tem inglês Inglesa E ele é espanhol Este aqui também é italiano Não tem nenhum De fazer esquerda de liga Inglesa Lá está amigos Estamos sempre muito limitados Com as opções que nos dão As coisas que temos de fazer É sempre complicado Treinador Sherwood Alfaro Duri E Mohamed E o Ferretti Acho que temos mais jogadores De liga Que é brasileiros Argentinos Também temos alguns Sei lá Mas eu vou com o Ferretti O brasileiro Um bocadinho A química Para o 84 Não foi? Há aqui as cartas Mais fortes Messi, Hazard E Peter Shea Também vou contar Muito com o Peter Shea Que faça Defenda tudo Quando defende Quando o Silo joga Contra ele 84 Química 88 De pontuação geral Em termos de alvará Uma pontuação alta 172 pontos É bem bom amigos Lembrando que o máximo É 180 Se não estou em erro Estamos a 8 De formar o máximo Acho que é capaz De ser possível Mas o Silo nunca conseguiu Avançados 82 Médias 84 Fez 80 6 jogadores da liga BBVA 12 da liga De Barclays Premier League E 5 jogadores do Brasil Será por aí Será por aí que poderia Um bocadinho Mais química Sendo que o Silo está Apenas a usar Dois Desses Com 3 brasileiros Que eu tenho no banco Certamente consegui Uma química maior Com o Aleixandro Só se não tem esse tipo Uma central Um deles O Silo César Também guarda-redes Por isso também Acho que não é por aí Um cultinho Capaz Não sei Não sei se consegui fazer Temos que o Miquel É capaz de conseguir Aumentar aqui Com outra carta Mas é isso mesmo Que o Silo Está-vos a pedir Escreve-me nos comentários Vamos avançar para o jogo Mas o vídeo vai ficar Muito grande E isso se fala Pelo escuto-vê-los aqui Mas eu gosto De falar com vocês Gosto de estar A entender As minhas ideias Para quê? Para depois vocês Saibam mais Da minha opinião Para poderem também Formar Uma 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 mensagem Nos comentários Que De facto Seja esclarecedora Para mim E que perceba O que vocês realmente Me querem dizer E vocês vão desenvolver melhor Tendo mais conhecimento Da minha ideia Discutindo Discutindo Discordando Alguma coisa Aí está aqui Uma química de 90 E uma pontuação De 90 Grande equipa Que ele criou aqui Ronaldo, Ibra E Di Maria na frente Amigos Não é preciso dizer Assim muito mais coisas Se calhar O Oblak Da equipa do ano Tem ali também Pogba Modric No meio campo Vai ser um jogo Muito duro Logo aí O primeiro Vamos ver se não é eliminado Eu acho que foi no primeiro draft Que o Chelsea foi eliminado No primeiro jogo Acho que só pode ser uma vez Mas estamos sujeitos A que isso aconteça Porque tem uma excelente equipa E não veio aqui certamente Para vermos jogar Vamos ver o que é que dá amigos Desejem-me Má sorte Ou desejar boa Dizem que dá azar Este é que nós acreditamos E vamos tentar fazer um jogo positivo Olha aí o Ronaldo Veja o que é que o nosso Ronaldo Vai-nos Vai-nos Ajudar no Euro Amigos Estou ansioso que comece Esse maldito Euro Maldito Dizem-me Muito ansioso Ui Filipe Luiz Não faça as cuecas assim Não comece a vazar Depois quer ver com quem é Que tu vais jogar Na segunda parte Quero, quero Marquísio também Gostei-me de carta aqui Porque o passado Não foi realmente Um gol para um Bola aqui para Ronaldo Muito forte fisicamente Aqui na luta com o Messi Ela a linha ia desarmar Ramírez Ela para a frente Para Adurich Era bem Marcou falta Viu dois a seguir Messi e Bremovich Aparecer ali Agora Messi Ramírez Bola 3 para Messi Esse é pontapé de cantos É pontapé de bolícias Exatamente Se se cabeceu para o lado O jogador Como conseguiu Para a frente Aqui Ramírez na luta Aqui Tic A tentar passar nas costas Há aqui um espaço Se ele tem a defesa Equilibrada E pode Posso sofrer Represionados Por causa disso Bem Messi Bem Messi Chutar Obrigado ao Black A primeira defesa Agora é azar Com a bola Griezmann Filipe Luiz Cruzamento Muito perigoso Bola para Ramírez E Rakitic A limpar É um contra-ataque Perigoso Mas já azar Limpa Adurich Bola para Messi Vai chutar Mas que grande bloco Não sei de quem foi Mas muito bem Temos defensivos E vem Ronaldo Bem galera Ele é muito bem Este miúdo Capaz de dar o que falar Messi Bola para Azarda E já tirou um Já tirou dois Oh my god Eu não acredito Grande jogada de Messi Com o Ramírez Há pra ser E a finalizar Muito bem Sejam aqui Messi com a sua calma Com o pé direito A trabalhar muito bem Passa para Ramírez E a pôr ali no canto Inferior esquerdo No meio da baliza O lado esquerdo da baliza Olha lá Que eu não consegui chegar E está feito o primeiro A equipa do Seus Vamos ver Conseguimos manter Este registro Em termos de jogo Estamos a não dar oportunidades Ao adversário Isso é É logo mais importante Amigos É não sofrer golos Porque a qualquer momento Nós podemos marcar Isso vai ajudar a reduzir a pressão Valém Griezmann Olha o contra-ataque perigoso Valém Adorich Esta carta corre mais ou menos Vem aqui com o Pepe Já passou Cruzamento Ui Grande defesa Do Black Relançado logo de longo Para o Ibrahimovic Olha o contra-ataque Vou descer aqui mais O defender está preocupado Agora sobre Cristiano Ronaldo Ui Que perigo O Peter chega a ramissa Obrigado Muito perigoso Amigos Muito perto do golo também Nossa Horávio Estava a ver Acho que a bola Messi para casa Baixo braço A gente está a pôr longa Para Griezmann Não é muito bom de cabeça Mas Vai perder Calma Segunda bola Bem jogada Dembele Filipe Luiz Dembele outra vez Griezmann Então pressão aqui Bem Belarini Tem estado muito bem aqui Sobre Ronaldo Não tenta sempre procurar Ronaldo Bem Vota a Mendy Também aqui Isso Sai bola Sai bola Sai bola Vai para cima Tem jogado Seals Pogo vai ganhar Griezmann Melhor perigo Ibrahimovic Bola para Ronaldo Ah passou Mas não passa Para o Smelling Ah só dá Vito a sério Foi na bola Não Não O Livre perigoso Para Ronaldo Vai dar o toque E rematar Já está ali Três homens Remate de Pogo Sem perigo Aqui uma jogada estudada Nossa de orçário Sem perigo A liga de Petersen A liga de Petersen A liga de Petersen Azarde Azarde Ah mano Olha Tá muito nervoso Mas e então Estava fora de jogo Quatro quilombo O que conseguiu tanto O que conseguiu tanto É uma jogada Para a liga de Petersen 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 Eu vou acortar a bola. Linha lateral. Felipe Luiz. Eden Hazard. Dembele. Bem jogado, Silvio. Bola para o Zard. O cruzamento. Se chega a Doris, pediu-se o segundo. Aqui é Cristiano Ronaldo. Ronaldo aqui já turnado por Bellarini muito rápido. E ele é o meio, ele é o meio. Oh Jesus. Ele é o meio. Ele vem um pouco para trás. Isso. Vai. Sério, Pepe? Oh meu Deus. Matas-me do coração. Caminés? Messi? Griezmann? Vai sobrar para Ramírez? Ai, 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 ai. Quer aparecer outra vez. Ali Ramírez em boa posição. Fecha? Oh, sério, Silvio. E é o Ibrahimovic. Olha o perigo. Olha o perigo. Zlatan. Vai daqui bem. Otamendi. É por acaso, amigos, que eu escolhi este homem. É um excelente central, apesar de não ser. Há cartas melhores de Otamendi. É. Dá muitas garantias por acaso. Há feitinho, amigos. Primeira parte. Se eles não arrematou a baliza. E que remato foi? O sistema não está a contabilizar os rematos. Ele que não tenha arrematado. Até é mentira. Porque matou para fora. E está lá o remato dele. Mas o meu não contou. Não sei porquê. Eu acho que foi um remato, né? Do Ramírez, amigos. Lembram-se bem do gol. 57%. A ver se o Silvio consegue aumentar um pouco mais. É um jogo que está muito perigoso, amigos. Está um jogo... Se o Silvio sofre um. Pode muito bem. Rapidamente se for o segundo. E está perdido. Ele agora vai meter Messi. Amos. E outros. Meteu outros. Aí está. Aqui a segunda parte. Já a cena de não interessar a química. A funcionar. E ainda tem Messi no banco, amigos. É incrível como é que há pessoal que tem sorte. E sai cartas do campo. Eu também não posso queixar. Mas, afinal, comparando com ele. Com a equipa dele. Meu Deus. Deixa. Griezmann. Griezmann. Oh! Isso chuta a balírio. Era quase, amigos. Era quase. Deixa. Hugo Maio. Escreva o Ibrahimović. Ali uma carga nas costas. O árbitro está a dizer que não há nada. Mas... Muito perigo. E um penalti iminente. O árbitro tinha marcado. Que não era... Não era crime nenhum. Calarini. Griezmann. Não era crime. Ah, sério. Não foi para este que eu passei. Juro. Fossei para o outro. É um pouco mais fácil para a oposição quando eles tinham a bola. Estão. Bem, a Melarini. Intercê. Ui, que perigo. Ele não estava ali no mapa, meu irmão. Não estava ali no mapa, meu irmão. Não estava ali no mapa, meu irmão. A mão de Sils. Wake up. Vamos a substituições, amigos. Vocês já devem estar a dizer. Sils mete este, mete aquele. E, de facto, posso... Tenho aqui opções. Tenho Di Maria, por exemplo. Um pouco mais... Mobilidade na frente com Di Maria. Tirar o Aduriz. Passar o Griezmann para a direita, se calhar. Podemos mudar mais. Coutinho também. Temos defensivos. Se calhar eu peco. Se tiver... Se alterar. Podemos alterar o Alexander. Vamos pôr o jogador bem mais fresco. Pronto. Passa duas substituições. Eu não tenho um assim grande. Tenho jogadores bons, mas... Para substituir... Eu tenho os melhores a jogar. Não é como ele que guardou alguns por causa da química. Será essa? Vamos ver o que é que dá, amigos. Bem. Isso. Di Maria. Outro para Griezmann. Ramirez. Abre bem. Bellarini. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Oh! E como é que é possível? Falta um remate potente para a esquerda, amigos. Mas que bem jogado para este miúdo. Vamos embora Messi. Ah! Era lindo. Quem era aquele gajo? Creca. Bem. Para Mendy. Messi. Di Maria. Galarini. Outra vez. Não fiz as costas, Di Maria. Reginaldo. Pega o Ibrahimovic. Pega o Ibrahimovic. Calma. Então, Mazzara, esquece da bola. Não mais. Lionel Messi. Não tem chance. Ah, não brinca do Ibrahimovic. É sério. E aqui está o golpe. Oh, meu Deus. A bola ligeira é minha, meu. É matar do fucking do coração, este gajo. Não querem? Não há muito jogo pela frente. Bola para Di Maria. Dembélé, golo! Grande jogada, amigos. Vai buscar. Amigos, e obrigado se lhes agradeceu nas redes sociais, mas vou deixar aqui também àqueles que tiram o jogo até aqui. Muito obrigado a todos, 50 mil subscritores. Não sei que é apenas o número, e foi isso que eu disse também nas redes sociais, mas é muito importante e gratificante, porque é um número bonito e toda a gente quer chegar um dia. Claro que há sempre, cada vez, tipo, agora o Silvio chegando aos 50, claro que já estou a pensar em outros números, mas um passo de cada vez e chegar aos 50 mil para mim já é muito gratificante e nunca pensei que um dia chegasse a estes números, por isso agradeço-vos do fundo do coração e agora sofreu um gol. Pouba! E entra outra vez o jogo em disputa. Mas agradeço-vos do fundo do coração todo o apoio, todos os vídeos, todas as lives, todos os likes por vocês deixados, amigos. Em todos os vídeos, o Silvio já fez, já tem muitos, já tem mais de 500 vídeos no canal. O Silvio não faz muitos vídeos por dia, como outros e tuas, mas faço um vídeo por dia, com o tempo que o Silvio também não dá para fazer muito mais e com a velocidade que renderiza e que... Ai, se o Otamendi não aparece, é uma nova aqui o segundo. Bem, é melhor deixar-me de conversa, deixar esta conversa para depois. Ele está a jogar muito bem, agora é muito rápido. Bem, Ptaché. Olha para Messi. Messi para Griezmann. Lionel Messi. Tentando de encontrar o Di Maria. O Di Maria ganhou o lancemento. 80 minutos. Lionel Messi. Kim Balec. O Di Maria. Grande corte aqui do Di Maria. Não tem nenhum contra-ataque. Oh, my God. Olha, olha, enganei-me então. Não vou aproveitar isto. Me enganei-me então. O que os offside trap, oh, my God. Oh, my God. Este é, oh, my God, amigos. Quem viu este, 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 esta cena, oh, my God. Como é que é possível ele não chegar ao golo e depois desta abébia? Mas é acabar com o jogo, se isso. Fecha. Ai, é da ancha, o Mãoz. Fogo. Ramirez. Ramirez. Isso. Ora Messi, leva-o lá para a frente. O que é que eu gosto de estar, amigos? Quebrão do povo lá. É Ibrahimovic novamente. O Marinha. Bem, Ramirez. Bola passa para a quinta. Não, não, não. Por favor, por favor. Ah, sério? Ui, que perigo. Deixa. Um jogo complicado, amigos. O meu adversário, se calhar, não merecia perder, mas... Um tinha de ganhar. Tô a sorte do meu lado, amigos. Depois daquela, aquele erro que o Silvio se cometeu. Podia muito bem ele ter empatado e levar o jogo para prolongamento e a coisa podia ser diferente. Acabado não era diferente, mas... Por acaso... E Ramirez o melhor em campo. Não é por acaso, amigos. Ramirez é, de facto, uma grande, grande carta neste FIFA Ultimate. E... Não me canso de dizer isto. O jogo, em termos... Não foi assim tão desaquebrado. Posso bola, claramente, mais para o Silvio. Eu tive a oportunidade, se calhar, de fazer ali o 3x1. E ele também teve a oportunidade de fazer o 2x2. Podia acontecer muita coisa neste jogo. Mas o futebol é mesmo assim. O Silvio ganhou. Primeira vitória. É muito importante. Isso não vai se estender muito mais. Porque o vídeo está grandíssimo já. A muitos minutos. Vai levar muito tempo a renderizar. E muito tempo a fazer upload. Mas queria agradecer-vos a todos pelo vosso apoio, amigos. Deixem aquele likezão mais um neste vídeo. Já sabem que todos os dias, ao meio-dia, há sempre um videozinho aqui no canal do Silvio. Excepto à segunda. E temos lives também. À sexta-feira. Aquelas lives épicas. Todas as semanas. Sexta-feira. Conto com vocês, amigos. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Ui... Haha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.